Seja alegria, seja mágoa, ciúme, pena de amor ou grito de revolta, toda palavra humana em si resume, tudo arrasta, suspenso à sua volta. Palavras, céu e inferno, cinza e lume, mistério que a nossa alma traz em volta, umas consolação, outras queixume, todas correndo como o vento à solta. Todas palavras dizem a verdade, a mentira, a crueldade, mas afinal, o que perturba e espanta é o drama das que nunca foram ditas, das palavras pequenas e infinitas que morrem sufocadas na garganta. A mentira, a mentira, a crueldade, mas afinal, o que perturba e espanta é o drama das que não sejam. Legenda Adriana Zanotto